Oi, oi gente! Sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero compartilhar com vocês qual tipo de especialidade eu faria, qual eu não faria e qual talvez eu fizesse. Eu quero deixar muito claro também que aqui é mais uma brincadeira e eu digo com toda certeza que eu já entrei na faculdade certa do que eu queria e eu mudei muito e eu fui pra áreas que eu pensei que eu nunca fosse, sabe? Que eu vou contar pra vocês. Então o contato com essa especialidade faz toda a diferença. Então a gente vai acabar meio que brincando aqui. A princípio eu não faria, mas nunca se sabe, né? Medicina legal. Gente, medicina legal você tem que estar ali lidando com o morto, né? Em contato com o morto, vendo a causa da morte. Às vezes você tem que refazer como é que entrou o projétil, porque você tem que laudar aquilo, né? Então meio que medicina legal também acaba sendo um conjunto com uma questão jurídica também. Mas eu não faria mesmo, porque tendo que lidar ali com o morto e tudo mais, total respeito, mas a princípio eu não faria. Ortopedia. Porque é um trabalho bem grosseiro, né? Eu vou definir com palavras bem simplórias aqui. É um trabalho... Tô tentando matar um pernilongo, gente. A princípio a ortopedia é um trabalho bem grosseiro, assim. Colocar o moço no lugar, você tem que ligá-los, enfim. Eu nem sei muito conversar sobre isso, porque ainda eu nem tive essa clínica. Então eu acho... A princípio eu acho bem grossa, assim. Eu não seria infectologista ali ficar buscando a causa dos parasitas, se é bactérias, se é fungos, enfim. Doenças infecciosas, né? Também não faria. Eu acho um pouco monótono. E a medicina do trabalho, gente? Eu sei que hoje o trabalhador precisa de um apoio médico, ele precisa ser inspecionado pra ver se ele tá tendo o suporte necessário. Se ele tá tendo o momento de descanso dele, enfim. Se ele pode sair do trabalho quando necessário, por uma causa justa e tudo mais, né? E ser remunerado no período, enfim. São tantas coisas. Ser médico do trabalho é tão importante, mas eu não faria também. E por último, vocês... Tem gente que já falou isso pra mim, que eu tenho cara disso, mas por incrível que pareça, a princípio não é uma das minhas escolhas. Fazer psiquiatria. Não seria psiquiatra? Não mesmo, gente. Não. Assim, eu vejo a importância de ser um psiquiatra. Você tem que cuidar ali da pessoa. Você pode, às vezes, não inseri-la no convívio social tão atuante, mas você pode amenizar algumas dores dela. E outras pessoas, elas têm alguns transtornos, distúrbios, que elas convivem normalmente quando tomam suas medicações e são pessoas normais. Porque, no fundo, ninguém é muito normal, né? A gente só sabe que tem essa questão da patologia, do limiar de tal coisa, de tal outra coisa, enfim. Mas eu também não faria. Não faria psiquiatria. Agora, vamos pra parte das que eu faria. Eu vou começar com a minha queridinha, que seria a geriatria. Eu, antes de entrar na faculdade, tinha muito consistente em mim que eu queria fazer geriatria. Eu atendi uma vez uma senhora de 103 anos e ela se chamava Dona Fran... Dona, não. Ela se chamava Francisca, né? E ela era extremamente lúcida e era muito gostoso. Eu acho que ser geriatra, às vezes, é meio que visto como um clínico geral, mas eu acredito muito que você tem que ter o dom também meio que inserido ali dentro de si, do cuidado paliativo. Então, dependendo da idade, você tem que trabalhar com esse paciente, já com cuidados paliativos, né? Direcionando ele pra morte, pra uma morte saudável, pra uma morte sem culpa, enfim. Eu me sinto, assim, muito pertencente a essa especialidade. Eu só não sei se eu vou fazer, mas eu me sinto muito pertencente a ela. E geriatria também não é só cuidar de pessoas idosas, né, gente? A gente pode ser cuidado por um geriatra jovem, assim como eu. Vou fazer 30 anos daqui a pouco. Minha outra especialidade seria pediatria. Gente, geriatria ou pediatria? É uma das que eu falava assim, não quero, não quero, não quero. E hoje, eu quero. É, pode ser, eu quero. Por incrível que pareça. Eu acho muito fofo. Tem características tão positivas, né, nesse começo da vida de uma criança, dessa pessoa, né? Então, eu acho, assim, fundamental. Eu fiquei encantada. Não sei se é porque eu tive as aulas teóricas e também tenho as aulas práticas de pediatria. Então, eu me encantei. Por isso que a gente tem que ter o contato com elas. A outra que eu faria, sem ter tido contato, mas eu fui mudando de opinião no decorrer dos anos da faculdade, eu faria cirurgia plástica. Perfeito. Perfeito. A outra que eu faria seria anestesiologia. Eu seria uma médica anestesista, de boa. Dizem por aí que médico anestesista nem é médico, né? Eu acho que só falta de respeito. Mas eu faria assim. Eu faria, com toda certeza, está no meu ranking também, junto com geriatria, é medicina da família. Por enquanto, gente, eu estou só me direcionando à medicina da família. Eu super, super me vejo sendo uma médica da família, cuidando ali daquela micro região, promovendo projetos, promovendo qualidade de vida para aquelas pessoas e cuidando delas. Só que eu super me vejo. Super, eu amo. Então, ela está, tipo, no meu topo, topo, topo. É medicina da família. Agora, vamos para a parte das que eu talvez fizesse. Ginecologia e obstetrícia, eu faria as duas juntas, muito provavelmente. E aqui onde eu moro tem residência, assim como também tem residência de pediatria. Eu faria medicina intensiva. É puxado, mas eu super faria medicina intensiva. Eu faria radiologia. Eu tive um professor. Gente, eu nem vou tocar no assunto. Ele era bravo pra caramba. Às vezes até não gostava muito. Mas o bicho é muito bom, entendeu? Então, assim, eu tenho um orgulho enorme dessa matéria. Porque eu aprendi de verdade. Então, eu acho que por esse apreço que eu tive no decorrer da matéria, eu super seria uma médica radiologista. Dizem também por aí que médico radiologista é meio monótono. Você vê lá e lauda. Vê e lauda. Meio monótono. Mas eu faria sim. E outras que eu faria seria dermato e oncologia. Dermato, eu queria trabalhar com questões menos estéticas. A princípio, na minha mente, né? Às vezes nunca se sabe. E eu faria também oncologia. Difícil pra caramba. A oncologia é muito difícil. Dizem por aí que, assim, de todas é uma das mais difíceis, né? Claro que cada uma tem os seus níveis de dificuldade. Mas dizem que a oncologia é mega difícil. Só que eu faria também. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários qualquer coisa, tá bom? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Um beijão. E tchau, tchau.